Olá para você que nos acompanha na TV Unileu, nas nossas redes sociais também, Facebook e Instagram. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Luiz Fernando Biagiotti, ele que é diretor comercial da Clear Channel, que é a nossa parceira, uma parceira que chegou num momento de pandemia, mas que a gente espera que tenha vindo para ficar. Tudo bem, Luiz? Prazer em conversar com você. A Unileu é muito agradecida por tudo que a Clear fez nesse momento tão complicado que a gente está passando, viu Luiz? Obrigado, Henry, por me receber. É um prazer estar conversando com vocês. Vamos falar um pouquinho mais dessa história da parceria da Clear Channel com a Unileu, que é uma história bacana que a gente tem muito orgulho de participar. Vamos contar então, Luiz, porque ela começou de um contato com o executivo daqui de Curitiba. Alô, manda um abraço para ele, grande Ederson. O Ederson é um cara sensacional que a gente conheceu através desse contato com a Clear e acabou criando esse vínculo espetacular que acabou culminando nessa parceria. Mas como é que foi para vocês? Lógico que a gente teve esse primeiro contato e depois, na pandemia, veio um projeto da Clear Channel, né, Luiz? Bom, vamos lá. A história toda dessa parceria surgiu de uma discussão interna que a gente teve na Clear Channel. À medida que a gente viu a crise acontecendo e evoluindo de uma maneira muito rápida no mundo inteiro, inclusive no Brasil, como que a Clear Channel poderia contribuir para a sociedade de alguma maneira? O que a gente poderia fazer? Porque, sem dúvida alguma, o que a gente percebeu lá e, infelizmente, está se tornando realidade, é que o impacto dessa crise toda é muito maior do que só uma crise sanitária. Não que a crise sanitária seja pouco. Óbvio que ela é muito séria e a gente tem que tratar isso com a importância devida. Mas isso é gerar, como tem gerado, consequências muito grandes e graves para todo o ecossistema econômico-social que a gente vive. Em momentos como crise, normalmente as empresas, as entidades de menor porte, acabam sofrendo muito mais do que as grandes. Não que as grandes não sofram, mas, sem dúvida alguma, é muito mais difícil para um varejo local sobreviver a um período longo de crise do que uma grande empresa, uma grande rede. Então, a gente decidiu oferecer para o mercado uma parceria onde a gente disponibilizava gratuitamente os ativos da Clear Channel e, em Curitiba, a gente tem os nossos relógios e os nossos pontos de ônibus espalhados pela cidade. A gente propôs para a equipe estabelecer contato com pequenos varejistas, com pequenas empresas e entidades beneficentes para utilizarem o nosso espaço para se comunicar nesse momento, onde toda a mídia seria gratuita, onde a gente não cobraria pela veiculação dentro desse espaço. Dentro dessa visão de que a melhor maneira de a gente ajudar a sociedade é dar alternativas para a economia continuar girando e também ajudar o próprio consumidor. É uma coisa que aconteceu comigo aqui em São Paulo. Eu mudei para o bairro onde eu moro, que é o bairro do Campo Belo, recentemente, mas não conhecia o bairro, porque todo dia de manhã acordava, ia para o escritório, voltava do escritório para casa, no final de semana ia fazer as coisas que a gente estava acostumado a fazer nas regiões onde a gente morava antes. E eu comecei a descobrir o bairro durante esse período de pandemia, porque era complicado se deslocar para ir para um atacadista, para comprar os produtos que eu costumava comprar. E aí comecei a ver que tinha um monte de coisa legal ao meu redor que eu não sabia que existia. Então, essa ação teve como objetivo ajudar as duas pontas, ajudar o consumidor ou as pessoas a encontrarem alternativas para as suas necessidades perto da sua casa e também conhecer entidades que precisavam de apoio e essas pessoas poderiam contribuir, e da mesma maneira que ajudar as empresas e as entidades continuarem se comunicando nesse período difícil que está todo mundo passando. Maravilha. E aí surgiu essa conversa. O Ederson, que é o executivo aqui de Curitiba, nos proporcionou a possibilidade de fazer a campanha do imposto de renda, né? A pessoa, da doação do imposto de renda pessoa física, onde mostra um passo a passo, onde mostra onde a pessoa buscar para poder fazer essa doação. Isso veio a calhar porque, devido à pandemia, também foi adiado o período de doação. Estamos no período de doação ainda, né, Luiz? Então, para você ter uma noção da importância que foi essa parceria, Curitiba inteira. Então, ficou sabendo através da Clear Channel, através dessa parceria que a gente teve com a Clear Channel, que poderia doar o imposto de renda para uma instituição, e a Clear teve a sua participação importantíssima nisso, Luiz. Muito legal. Fico muito feliz em saber que a gente conseguiu ajudar a Unileu gerar resultados e fazer com que as pessoas conhecessem ainda mais o trabalho de vocês. Espero que isso continue gerando frutos por muitos e muitos anos, porque o trabalho que vocês fazem aí é um trabalho que merece atenção e ajuda de todo mundo. Para a gente, para te liberar também, Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, como é que está sendo para a Clear Channel, né, esse momento de pandemia, como que vocês estão trabalhando, e para quem nos acompanha, eu queria que você deixasse em contato, para quem quiser conhecer a Clear Channel, de repente alguma empresa que está nos assistindo, queira anunciar ou queira saber do trabalho da Clear. Vamos lá. É óbvio que é um momento difícil para todo mundo, né, não tem empresa que eu conheça que esteja passando imune a tudo isso, tem empresas que, obviamente, estão se beneficiando até pela mudança do hábito das pessoas nesse período. Eu diria que a gente pode abordar a questão, do ponto de vista da Clear, sobre duas maneiras. Do ponto de vista interno, a gente se organizou muito rapidamente, a gente tem um grupo de gestão espetacular, muito unido, muito responsável e alinhado, então a gente muito rapidamente colocou as nossas equipes que podiam trabalhar remoto, trabalhando remoto, eu estou há três meses praticamente trabalhando fora do escritório. As atividades, obviamente, que precisam estar na rua para fazer a manutenção dos nossos ativos, postar as campanhas, enfim, a gente também se organizou para garantir que todo o nosso contingente continuasse na atividade com o maior nível de segurança possível. E do ponto de vista da nossa relação com o mercado publicitário, a gente também teve que se reinventar, como todo mundo. Então, a gente lançou uma série de produtos, a gente estabeleceu inúmeras parcerias que pudessem trazer mais tecnologia e mais opções para a gente poder atender o consumidor. E a gente redobrou a nossa atenção para estar mais próximo do anunciante, mais próximo da sociedade, e entender como a gente poderia contribuir mais, como eu coloquei no começo desse nosso bate-papo. Então, essa ação, essa parceria que a gente estabeleceu com o Nileu, é fruto desse pensar diferente, dessa reflexão que a gente fez como companhia. A gente está passando por um período de adaptação a essa nova realidade. O mercado publicitário é o mercado que sofreu, vem sofrendo bastante com essa crise, mas a gente já vê sinais de recuperação bastante evidentes agora no mês de junho, e com uma possibilidade bastante grande de reaquecer para valer a partir de julho, agosto, e aí a gente voltar para as nossas curvas de crescimento até o final do ano. Legal. Oi, desculpa. Não, maravilha. Eu queria que você deixasse os canais aí para as empresas, o pessoal que está nos acompanha e quiser conhecer a Clear Channel. Legal. A melhor maneira de conhecer a gente é através do nosso site, então, entra lá no www.clearchannel.com.br, ali você pode conhecer mais sobre o que a Clear Channel faz, o que a gente tem de alternativas para o mercado, e tem todas as linhas de contato aí para falar com as nossas equipes, seja onde você estiver. A gente tem escritórios espalhados pelo Brasil inteiro e uma equipe muito querida, muito aguerrida aí em Curitiba, que é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande, foi uma das primeiras cidades onde a Clear Channel se estabeleceu aqui no Brasil, e a gente gosta muito aí de fazer parte do dia a dia das pessoas e de conviver com uma cidade tão bacana como Curitiba. E a Unileu é testemunha de que dá resultado. A visibilidade que tem é muito grande. Luiz Fernando Biagiotti, diretor comercial da Clear Channel, a Unileu agradece muito essa parceria, esse projeto que vocês fizeram para a instituição, foi muito importante e com certeza a gente vai poder ajudar muitas crianças com e sem deficiência, muitos jovens com e sem deficiência, muitos adultos com e sem deficiência, pessoas que usufruem do trabalho da nossa instituição. Tá certo, Luiz? Obrigado, Henry. É um prazer saber que a gente pôde contribuir, é uma alegria imensa para mim, para toda a equipe da Clear Channel, e vamos continuar juntos, que o trabalho de vocês é fantástico, e pode contar com a gente o que vocês precisarem. Você viu a participação do Luiz Fernando Biagiotti com a gente aqui na TV Unileu e também nas nossas redes sociais. Fique ligado, a gente volta a qualquer momento com novidades. Novidades sempre tem aqui. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto